E aí, galerinhas! Estamos aqui com mais um episódio da nossa aventura MegaCraft. E está mais lag do que das outras vezes, então é possível que eu me ferre. E hoje... O que nós podemos fazer hoje? Não sei o que nós podemos fazer hoje. O que nós podemos fazer hoje? Eu quero ver uma coisa porque eu estou sem comida, eu acho. Nossa, jurei que eu ia cair e me matar aqui. Tá, me matar não, me machucar bastante. Me pediram para eu matar o mob daqueles, mas eu não vou... Eu não quero matar o mob daqueles, eu quero matar... Não matando aqueles, aí, isso, falei direito. Eu quero conseguir um arco e flecha. Só que eu estava vendo aqui, eu não tenho teia. Embora eu tenha bastante coisa, eu não tenho teia. As pessoas reclamaram da minha voz no outro vídeo, mas é... Eu não mudei a minha voz, eu só tive que acelerar o vídeo mesmo. Hum... Que careta? Vamos fazer uma aqui. Eu ainda não usei as esmeraldas porque eu não sei se vale a pena gastar elas nisso. Vocês devem ter escutado... Ah, posso matar ele de outro jeito, beleza, peraí. Devem ter escutado, é... Peguei demais. O barulho aí é que eu estou com a janela aberta porque está muito calor. E, bom, vou fazer uma estratégia aqui para matar ele. Deixa eu pegar aqui pedras e coisa e tal. Eu vou... Ele lança mísseis, mas os mísseis dele são... No mínimo... Imbecis, né? Então eu vou vir aqui... Construir uma torre... Uma pequena torre para poder matar ele. Depois eu quero construir uma torre maior, entende? É... Mas isso daqui vai ser só uma... Pequena base. Espero que isso de altura esteja suficiente. Vou mais perto dele. Eu acho que isso vai funcionar. Vocês viram que eu não sou o tipo de pessoa que se joga... E fica tentando matar o bicho até conseguir ou não. Eu tenho estratégias para matar eles. Eu não posso... Gastar tanto disso. Vamos chegar mais perto lá. Eu acho que ele não nos alcança aqui. Eu acho. Mas... Eu não tenho certeza. Tá. Daqui está uma distância boa. Eu não sei quantas as soquinhas idiotas tiram de... De vida. Mas... Não parece ser um outro. Afinal, acredito que eu já fiquei sem pedra. Bora lá pegar pedra para a gente poder chegar mais longe. E sim, eu sei que eu sou medrosa. Mas fazer o quê? Né? Vou pegar aqui. Pegar areia. Pedra é mais útil do que areia. Aí depois a gente constrói... Isso mesmo. Eu vou construir uma torre. Vou acelerar um pouco o vídeo, tá? Para não ficar chato. Acres. falei antes de levantar a gente entrou. Atreco. Pulo. Ficou. 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 Bom galera, comecei a fazer aqui a nossa torre então, né, eu espero que fique legal e eu vou cortar essa parte do vídeo porque eu acho que vocês não precisam me ver fazendo a torre E quando eu já tiver com ela bem alta, ou acabarem as pedras, né, pode ser também, eu volto Bom galera, a torre já tá quase acabada, como vocês podem ver lá O que que falta? Lá de cima eu tenho uma visão bem melhor O que que falta? Madeira, nós só temos 57 madeira e nós precisamos de mais, então vamos sair aqui pra pegar Eu sei que esse episódio tá dando muitos cortes, mas eu acho que vai ficar legal mesmo assim Cara, esses bichos são muito idiotas, mano Ah tá, ele continua Tipo, eles mesmos tiram 90% da própria vida Não que eu seja mais inteligente, mas eu sou... Ah, fi, esqueci de pegar machado Ops, 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 ops É, eu já vi que tem um bicho lá aqui, daqueles que tem possibilidade dele dropar diamante e vai ser o meu próximo alvo para o próximo episódio Hum, deixa eu ver aqui, cadê o... aqui o machado Deixa eu guardar isso, que pode ser que seja importante, né, você sabe Ah, tá um inferno aqui em casa, tá muito calor mesmo Tipo, muito calor É, a TV do meu pai tá ligada, então vocês devem estar escutando barulho Oh my god, oh my god Herobrine, 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 Herobrine Eu não sei se é que é um Herobrine, mas é assim... é... nossa É assim que chamam ele É muito difícil de matar aquele filho da mãe É quase mais difícil matar ele do que matar aqueles bichos Na verdade eu acho que é mais difícil porque ele é 20 vezes mais rápido que aqueles mobs que a gente matou aquela vez Mas que o titã que a gente vai pegar uma vez Ele é muito mais rápido, eu tentei matar um uma vez, mas... não vocês poderiam imaginar Eu morri E provavelmente a gente vai matar um desses na nossa série quando a gente tiver mais coisas Tipo, quando a gente for fodão no jogo, quando a gente já for forte e poder matar ele A gente não é forte nem pode matar ele Por enquanto, mas quando der a gente mata Continuar pegando madeira aqui E essa madeira é pra gente colocar a cerquinha lá na volta da... da torre pra gente não se jogar de lá E também fazer escadas pra descer na torre Porque eu fiz um corredor mais alto até ela Pra gente tentar matar a gente pra gente chegar nela com segurança Mostrar lá pra vocês E eu espero que o Herobrine fique lá Eu não sei se o nome daquilo é Herobrine, mas... Tem a cara de Herobrine Então eu vou chamar de Herobrine e deles Nós estamos sem ferro porque eu gastei ferro pra fazer aquelas faquinhas voadoras Faquinhas voadoras? Qual o nome das faquinhas voadoras? Faca de atirar Faca de atirar Throwing knife Seria alguma coisa parecida com faca de atirar Vamos usar essa madeira aqui Fazer uma Crafting table Nossa É... Vou colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Deixa eu fazer... Não sei porque que eu fiz isso É... Isso daqui que eu queria fazer Nós temos stick lá É, nós temos stick Deixa eu lá pegar os sticks A forma mais prática de se matar Nossa, eu não morri Fuck yeah Nós somos fodas Próximo episódio, além de acabar ali a torre e... Finalizar ela bem finalizada Nós vamos fazer também O que mais? A nossa fazenda Que eu quero fazer uma fazendinha de trigo ainda E... Qualquer outra coisa aí que vocês quiserem É só deixar aí nos comentários Que se possível eu faço Bom, eu vou fazer aqui então É... Vou colocar as escadas, coisa e tal Pode demorar um pouquinho então Vou acelerar o vídeo, beleza? Tchau do é O que você né do! A side O que táRL? O que érous? O que é absolutamente nada O que é justo Por exemplo, um pouquinho Bom gente, acabamos aqui o chão e as escadas e blá 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 blá, eu ia fazer o chão de pedra, mas eu vi que não tinha pedra suficiente, eu vou fechar esse outro lado aqui, se tiver pedra suficiente, acho que tem. Tô precisando escutar esse carro passando na rua aí, é sério galera, desculpem, mas não tem como evitar isso, é, bom, deixa eu colocar e fazer algumas cercas aqui, e, bom, eu vou acelerar a droga do vídeo de novo. Bom galera, parece que a gente vai ter que pegar mais cercas pra fazer isso, pra acabar, mas, então tá, eu vou lá pegar mais madeira, e acelerar o vídeo de novo, ó. Bom gente, como eu falei, a gente tem que pegar madeira, mas eu acho que eu vou deixar isso pro próximo episódio, então é isso galera, deixa o seu gostei, favorite se for possível pra você, pra me ajudar, e se inscreva no canal, se você tiver, quiser ajudar o canal, é só clicar no botão compartilhar aí embaixo, e compartilhar nas suas redes sociais, na que você quiser. Então é isso, no próximo episódio a gente fica pra gente pegar madeira, fazer a nossa fazenda e acabar a torre, e é isso galera, valeu pra quem assistiu e fui!